Ferdinanda! O que foi, Tereza? Ferdinanda, eu quero ir lá na obra porque eu quero dar uma tancada com o pedreiro. Aí eu vou te levar por causa de quê? Vai que tem uns lá que guarda o babado. Não vou, Tereza, desculpa. Hoje eu tô meio xoxa, entendeu? Eu tô, assim, num tomzinho novela, sabe? Como assim, viado? Não é possível que tu não vai querer pegar um cafuçu um gostoso do Pernaca Cascô, aquelas... Comadie! Comadie, socorre que Ferdinanda tá passando mal, hein? Eu até queria, Tereza. Eu adoro um cafuçu, você sabe, mas... Sei! Como se não bastasse essa obra aparecer que tá aqui dentro dessa casa, eu tô, sabe? Eu tô bloqueado artisticamente, um monte de coisa acontecendo e essa vizinha aí... Ela fica tentando me ofender, Tereza. O quê? Ela falou que eu tenho anca, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Ela é escrota comigo, várias ofensas tentando me agredir. A vizinha safada! Aham, aham. O que, Marcelo, falou de tu, Ferdinanda? Falou um monte de coisa, Tereza. Falou do meu cabelo, das minhas roupas. Tô lerrando. Você tem noção que ela gongou a sigla LGBTQIA+, Tereza? Vamos lá que o Titia vai dar 10 tapas na cara dela. Eu posso te humilhar. Eu posso falar que você tá feia. Você pode. Eu posso falar que teu cabelo tá ruim. Pois. Que a cabeleireira deixou queimar só daqui pra baixo, daqui pra cima, não faz a raiz. Mas ela, não. Cadê minha guerreira? Tá aqui, ó. Cadê minha pequena sereia? Tá aqui. Cadê Chacha Meneghel? Oi. Dá licença. Essa aqui é a Agnes, a nossa vizinha. Agnes, olha como o quarto do Ferdinando ficou lindo depois da obra. Não, não, pera aí. Esse aqui é o quarto depois da obra? Dá licença que eu vou até sair de cena. Calma, Ferdinando! A senhora é a senhora que mora lá que tá atrapalhando o meu catranco e falando o mal de Ferdinando, minha amiga. Essa aqui é a Agnes. Agnes, essa aqui é Terezinha. E ela veio aqui se desculpar do barulho, tá? Gente, que legal! A moça que fala engraçado! Vamos ser exótica, né, menina? Fala pra mim. Quando é que vai acabar aquela merda daquela obra lá? Ela fala, fala, fala. A gente não entende. Você entende assim no Ré Sustenido. Ai, adorei conhecer você pessoalmente, meu bem. Madi, cadê aquele litrão de chá que agora eu tô precisando tomar pra poder me acalmar? Acabou de acabar porque eu dei tudo pra ela. Eu faço outro. Eu tomei tudo. Que pena, né? Por falar nisso, eu nunca fui tão bem recebida como fui hoje, sabia? Tô até pensando em ficar pro almoço. Almoço? Já que você insiste, posso ficar pro jantar também, cara. Olha aqui, ó. O almoço da gente já agora é meio dia, né? Meio dia! Não seja por isso. A gente adianta um pouquinho. Deixe pras duas, eu tô aqui. Não se para mais disso, tá, meu bem? Ai, por favor, não faça carne, que carne me dá gases, tá bom? Pode ser frutos do mar. Menos... 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 Sabasca, como é que é? Mexilhão. Mexilhão. Não, não, peraí. Tá, por favor, não faça carne, carne me dá gases, pode ser frutos do mar, tá? Menos mexilhão me dá queimação. Bom, o papo tá muito bom, mas eu tenho que ir, foi um prazer te conhecer, viu? Pode me chamar de Dona Ioiô, igual a Josinha chama, né? Pode chamar de Ioiô. Ela me chama assim, velho. Eu chamo você assim? Mas pode chamar a partir de agora, gente. Praticamente irmã, gente, assim é mesmo, meu bem. Verdade, tá? Eu tenho que ir ver o que que os pedreiros estão fazendo na minha sala. Até logo, comade. Tô indo, tá? Com licença. Vou, mas eu volto, viu? Mas eu ouvi ela dizer que a sala já tava pronta. Ela tá chamando a minha comade de comade. Calma, comade. Calma. Não implica, tá? Eu não implico não. Quem implica com ele é Deus. Quando ela mandou ela na terra toda torta. Comade, essazinha aí é 171, hein? Coitada. Você tá tentando fazer novos amigos. Tio, com isso, comade. Até virar lata fazer amizade, por que que ela não pode fazer? Eu vou abrir uma ONG pra tu, porque você atrai. Palhaça, vaca, 71, safada, você atrai. Abre o seu coração, porque você pode ter mais coisas em comum com ela, do que você imagina. Ai, você tá me ofendendo. Você tá me ofendendo agora, comade. Ela é viúva, como você. E aí, o que mais? Ela também, ela... Ela... Calma, ela... Ela... É... Vai, comade. Não, é... É... Não, é... É... Não, não, é ela... Vou pra horta. Ah, não, é, não, é, não. É...